Oi meus amores lindos do meu coração, bom gente, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, mas antes de iniciar o vlog eu quero mostrar pra vocês mais um daqueles perfumes que é super parceiro aqui do canal da Dossier. Bom, vocês sabem que eu sou apaixonada nos perfumes da Dossier, a maioria dos meus perfumes são dessa empresa e eu amo muito, gente, porque a Dossier, pra quem não sabe, é uma empresa onde eles fazem fragrâncias desses perfumes aí importados como Chanel, Gucci, Versace, enfim, Dolce & Gabbana, entre outros. A Dossier, eles pegam inspiração, pegam a composição, produz a fragrância e faz por um preço econômico que cabe no seu bolso também. Hoje eu quero mostrar pra vocês mais uma linha, um dos que eu escolhi que eu fiquei super animada porque eu já tinha visto, algumas avaliações sobre ele eu fiquei naquela expectativa, preciso ter esse. O meu favorito, pra quem não sabe, é o Fruit Brown Sugar e o Floral Lavanda, mas eu tenho muitos dele e eu já acabei com dois frascos e eu uso bastante, é o meu cheiro, tá? É meu cheiro esse daí. Antes de começar, olha só a caixinha, toda minimalista, porque a empresa é super consciente, é vegana, a empresa pensa muito no nosso meio ambiente e nos animais também. Então olha só, sempre vem com uma notinha, como vocês percebem, e dessa vez eu escolhi o Dior, com inspiração de Dior, gente, que legal! Muito legal, o nome dele é Citrus Peony, ele tem mandarim, tem bergamota, tem rosa, picote, enfim, peony, peach, musk, raspberry, parece bom, né? Só pelas notas aqui. A concentração dele é de 18%. Bom, a dossiê também é muito legal, gente, porque quando você compra o perfume e você não gosta, você pode devolver e ter o seu dinheiro reembolsado, e é muito fácil devolução. Então assim, se você não gostou da fragrância, ela não fixou, você pode devolver de boa e você vai ter o seu dinheiro lá de volta. É muito legal, né? Bom, estou pronta pra sair, óbvio, né, que eu vou ter que passar o meu perfuminho novo, muito animada pra passar. Bom, eu vou deixar o link na descrição, vai ser o primeiro link na descrição com cuponzão de desconto pra vocês, e eu espero muito que vocês gostem. Mesmo que você não vá comprar, corre lá pra ver o que tem no site, só pra você dar uma conferida, uma acompanhada, mas dê uma olhadinha, porque tem muita coisa legal. E a dossiê é essa marca maravilhosa que eu tô sempre mostrando pra vocês, e eu uso muito, eu gosto bastante, então aqui eu divulgo aquilo que eu gosto, aquilo que eu uso. Esse perfume é o Citrus Peoni, se você quiser sentir a fragrância dele, dê uma conferida, ó, o cheiro dele é muito bom. Eu já até cheirei, por isso que assim, eu não tô mostrando tanto pra vocês, mas o cheiro dele é encantador. Meu Deus, é muito, 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 muito bom. Hum, é muito bom. Nossa, tem um cheiro suave, é doce suave, é doce forte demais, sabe? Vou passar... É perfume, tá? Antes que vocês perguntem, não é tipo spray corporal, é perfume mesmo. Então assim, eu tomo banho de perfume, hahaha, eu amo. Eu sou aquelas, também é dessas que tomam banho de perfume? Ah, dai, mas assim, como que eu sei que é perfume bom? Porque logo aqui fala o The Perfum, né, a empresa em si, faz inspirações de perfumes caríssimos, então a dossiê faz perfume, gente, e não é spray corporal, colônia, essas coisas, não. E é muito bom porque é concentrado, ó, 18% de concentração, ou seja, ele é um perfume bom. A inspiração do Dior Miss Dior Blooming Bowl, que é o The Toilette, se você conhece, eu falei tudo errado, mas se você conhece, se você está familiarizada, você já sabe qual que é. Mas é isso, gente, comenta aí embaixo se vocês conseguirem, porque o YouTube vive bloqueando os meus comentários, o que vocês acharam de mais uma edição aqui pra vocês. Essa daqui é novidade pra mim, é a primeira vez que eu estou pegando ele, então gostei bastante. É isso, agora fica com o vlog que está muito, muito, muito legal. Já acabei de aspirar o chão todo, do quarto, da sala, da... Nossa, Gigi, mas tá muito bom, tá, o tempo? A neve derreteu, gente, ó. Tinha bastante neve. Bom dia, né, afinal de contas, 10 horas da manhã agora. Gente, o dia tá muito lindo. Tem. O dia tá lindo demais. Não tá frio, Giovanna! Neném, é sério, eu tô muito feliz, porque não tá frio, dá vontade de levar as crianças no parquinho. Mas como? Eu tenho que organizar as coisas, que eu vou receber visita, né? Ó. Ó o sol do Teletubbies. Eu amo, você sabe que eu amo levar no parquinho, lembra? É maravilhoso. Quando tá sol, né? Nossa, é muito bom. Sol só me lembra o parquinho. Não compensa ficar num dia de sol em casa. Por isso que eu saio mesmo no verão inteiro, o povo reclama. Só vive saindo, adoro, adoro. Porque no inverno a gente não faz nada. Eu também vou levar muito ele no parquinho. Aham, melhor coisa. Gente, quem lembra? Quem lembra da Larissa? Acho que todo mundo lembra de você. Na hora que eu tô comendo, né? Mas tudo bem. Das festas que a gente ia, dos shows, que saudade. A Jéssica, acho que todas as pessoas também lembram. Porque ela participou, né? Sim. Do show? Participou sim, você veio aqui em casa. Ah, sim, mas eu falo do show. Eu não lembro. E da fotografia. O Ian, agora o Ian tem. Ian, quem diria? Você é pai. Eu sou. Qual é a sensação de ser pai? Olha, eu que fiz, ó. Ela é muito linda. E aí eles trouxeram coisinhas. Olha que gostoso. Bolo. Coloca pra comer esse bolo. Gente, eles já foram embora. A Larissa, o Ian, a Jéssica, o Lucas e a lindinha, né? Da Madison. E aí eles trouxeram bolo, bolo de chocolate, croissant. Tinha comprado os cookies, sobraram bastante. Eles comeram um pouco. Fiz pipoca, comprei suco, limonada. Tortei o queijo, né, pra eles. Eles gostaram bastante desse queijo. Porque eu comprei uma peça gigante de queijo com peperoni dentro. Mas foi muito legal. A visita deles é sempre muito legal. São muito carismáticos, né? E é muito bom trazer amigos pra cá. Fazia tempo que a gente não se via. Larissa, a Jéssica que mora aqui perto. A Larissa mora bem mais longe. Mas a Jéssica trabalha muito, gente. Ela acorda 4 horas da manhã. Trabalha muito nessa empresa. E é isso, tô dando banho no Riker agora. A Giovanna tá dormindo no sofá, tadinha. Eu nem percebi que a Giovanna tava dormindo até olhar pra lá. Pra pegar o negócio. E falei, meu Deus, ela dormiu, capotou. Aí eu pausei o que ela tava assistindo. O Riker já tinha tirado uma soneca da tarde muito boa. Geralmente o horário de soneca aqui dele é uma hora da tarde, duas horas. Dependendo, né, da hora do almoço. Se ele comer mais tarde, vai ser duas. Mas se ele comer mais cedo, vai ser uma. A Lucy também dorme praticamente no mesmo horário. O Rick vai chegar hoje mais tarde. Porque ele tá trabalhando 16 horas. Meu Deus. Trabalhando demais, 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 demais. Tadinho. Então ele vai chegar umas 11 horas da noite. Saiu 6 horas de casa. Chegar 11 horas da noite. Muito tempo. Eu fico o dia todo. Só eu e as crianças. Só vou ver meu marido no dia seguinte praticamente. Porque ele chega, toma banho e vai dormir. E amanhã nós vamos pra igreja dos Mennonites, né. Os Mennonitas, pra quem não sabe. Tô animada pra vê-los de novo. Porque, pra quem não sabe, eles são grandes amigos, né. Eles me ligam sempre. Mandam mensagem, convidando pra ir lá almoçar, jantar. E pra igreja eles são demais, gente. Então eu tenho um carinho assim, muito grande por eles. E uma intimidade também, porque... Eu não tenho vergonha, sabe. Antigamente quando eu conheci eles, eu ficava com vergonha. A gente ia chegar lá, ir pra igreja e tudo mais. Agora eu não tenho mais. Porque eu já tenho um... Já tô mais assim, à vontade. Então é isso. São 8 horas da manhã. Estou me arrumando, né. Pra ir pra igreja dos Mennonites. Deixa eu mandar estar aqui, ó. Bom dia. Eu sei, mas a gente precisa acordar mesmo. Entendeu? Porque a gente vai pra igreja dos Mennonites. Você quer ir? Mãe, eu vou fazer um penteado de princesa em você, tá? Então dorme mais um pouquinho, que eu vou me arrumar. Ah, acabei de amamentar a Lucy. Gente, a Lucy dormiu a noite toda. Tá bom. Eita, meu brinco. Meu brinco. Tá bom, Jiginha. Eu acordei com meu peito direito inchado. Extremamente inchado. E tava tão duro, mas tão duro. Parecia uma pedra. Eu colocava na boca da Lucy, ela rejeitava. Mas aí eu insisti mais um pouquinho. Ela mamou. Ai, foi um alívio total, gente. Meu Deus do céu, como é aliviante, né? É, me deixa eu procurar um vestidinho aqui pra minha princesa Giovanna Stair. Porque assim, pra igreja dos Mennonites, né? Acho que ela vai usar esse daqui. Ah. Você vai de vestido, tá, Jigi? Mami. Eu amo. Eu amo você também. Vamos com esse... Quer ir com esse vestido lindo? Ai, que vestido lindo. Olha. Você quer ir? Eu amo você também. Você quer ir com esse vestido? Eu quero... Esse. Esse daqui é lindo, né? Olha, tem tutu. Tuli. Em português é tuli. Mas é isso. Eu vou me maquiar já já. O Rikers tá dormindo. O Rick também. Deixa eu mostrar o tempo pra vocês que tá lindo. Deus abençoe a gente pra ir pra igreja. Pera aí, Jigi. Vamos, a missão vai abrir aqui rapidinho. Olha como está lindo o tempo. Tá muito, muito lindo mesmo. O que é, Jigi? É muito, 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 muito lindo, ó. Vamos ver se arrumar. Ai, gente. A gente tem gostoso. Coisa gostosa. Vai colocar? Tá bom. Muito bom. A gente tem coisa gostosa pra comer de manhã em croissant, bolo, enfim. Mas eu vou me arrumar. Isso daqui foi uma carinhosa inscrita que deu. E eu tô tentando organizar a bolsa de fraldas. São duas crianças pra eu conciliar, né? Porque o Rikers... Essa bolsa aqui eu não vou usar, gente. Ela é muito linda, perfeita, maravilhosa. Mas eu vou usar essa que eu comprei na Goodwill. Porque ela, não sei, é menor. Essa aqui é muito pesada. E eu acabo fazendo muita coisa que não precisa. Vamos lá. Bom, gente. Vou me maquiar. É. Vou deixar em câmera rápida, tá bom? Ele já tá indo. Ok, vai escovar os dentes. Escova. Escova os dentes. Escova, tá bom? É isso. Vamos terminar. Você pode levar meu coração para a walk on the beach Você pode levar meu coração para a little trip Você pode levar meu coração muito perto de seu coração Você pode levar meu coração para sempre, se você quiser Mas não cada coração Bela coisa não é qualquer outro Você e eu Você e eu Você e eu Eu sonhos para ser Eu sou a você Você é a você Você é a você Você é a você Eu me amo tanto que eu Quando você olha me Eu sou a minha Eu quero você Então, por favor, vem E você me ama mais e mais E meu amor cresce com você E você me ama mais e mais E eu te amo também E eu te amo também Se eu te amo também Se eu te amo, eu vou compartilhar todos os dias Se eu te amo, eu vou curtir os meus pecados Se eu te amo, eu vou curtir os meus pecados E eu vou curtir os meus pecados Se eu te amo, eu vou curtir os meus pecados Se eu te amo, eu vou curtir os meus pecados Mas não todo o coração Que se eu te amo E eu vou curtir os meus pecados Se eu te amo, eu vou curtir os meus pecados E olha só Ai gente, você está linda Você está linda É um trabalho pra colocar o vestido em laço Mami, isso está indo E eu vou curtir os meus pecados Está tudo bem Mas está linda Ela escolheu o laço Mas eu amei, vamos tirar uma foto Pegar a Lucy também Dança Não Está linda, não é? Vamos arrumar Smile A Giovanna pediu pra usar o arquinho Até que ficou mais bonitinho porque combinou mais Só que vendo uns lacinos pra Lucy também Que era bem pequenininho e delicado Não desesperado Não desesperado A preferência é aquele espeto feito com meia É, foi o seu pai que me fez Pra mim no dia dos namorados Olha que preguiça Na esquina Ó, esse aqui manchou na hora de lavar Menina preguiçosa Todo mundo aqui gritando, falando alto E você aí dormindo, amorzinho Vamos acordar, vamos Vamos acordar, vamos Vamos despertar um pouquinho Passear Vamos Troquei a fralda dela Essas são roupas pra lavar Misericórdia Ai, meu Jesus Nossa Estamos prontas, mamãezinha Estou linda Estou linda, mamãezinha O Riker também vou mostrar pro Riker pra vocês Porque arrumou ele Tá muito lindo Oh, mamãezinha Tua coisinha mais graciosa Mais graciosa Riker, vem cá Riker Ó, eu acho que tá bonito, Riker Tá parecendo um Mennonite Você parece um Mennonite Porque eles eram blus Lembra? Eu gosto Eu não sei Ó, o Riker tá lindo também Depois eu mostro mais pra vocês Ele Mas tá linda Goidinha Gotosa Da mamãe Hum Minha cara, gente Não tem como falar que não parece comigo Porque essa daqui É a minha copa autêntica Criança já tá no carro Porque tá pegando o Riker Porque o Riker não queria descer Comigo Chamei Chamei em nada Não vou levar a carrinha de bebê, gente Porque Acho que nem precisa, né? Hum Tô pensando Gente, é uma loucura sair de casa Eu acho que o Riker é o que mais demora De verdade Gente, we going to Mexico? Vamos, estamos indo pro México Porque o carro tá cheio de coisa É isso que ele quer dizer Mas assim O meu carro de mãe É um caso complicado Porque eu sou uma pessoa muito bagunceira Mas, gente Não tem problema Pagamos na igreja dos Mennonites Tem muito gelo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tô com medo de cair Tá cheio de gelo, meu Deus do céu Como que nós vamos sair? Ele é gelo, my love, que é tipo... Slush, slush Ele tá morrendo de sono, porque onde ele trabalhou mais de 16 horas Teve que acordar mais cedo hoje Tamo indo, vamos que vamos Por que eu tô caindo? Tô falando sério Gente, eu tô caindo Vem que não Tenho que andar tipo na ponta do pé, porque Tô com medo de escorregar Olha como que é aqui Tipo, tá escorregando demais Mas eu vim de van, né? Então van Gente, meu Deus, eu não sei mais como sair Quebra gelo, quebra Com medo de escorregar, sério Ai, meu Deus Tá muito difícil, Rick Eu vou pegar o carrinho da Lucy Eu vou cair Chegamos, mas assim, tá sendo um desafio Porque As crianças vão cair A Giovana vai cair Quero nem ver como vai ser, porque é assim Deixa eu ver se meu celular tá aqui Eu tô escorregando Juro pra vocês, tá bem difícil Tá a mão Tá muito gostoso o tempo Por isso que tá assim, tá derretendo E hoje não tá frio, gente Tá muito bom mesmo o tempo Muito bom Tá sol, tá gostoso Calma aí, tem que segurar aqui Vai, empurra Empurra com a mamãe Ai, vamos Aqui, ó Vamos pra aqui Porque aqui não tem, ó Esse canto aqui, Gigi A gente vai Vem pra cá Cuidado Gente, eu tô rindo O tempo tá muito bom Eu não sei por que que eu vim com essa jaqueta Tem que tirar quando tá lá dentro Aí eu dei e fica Com o peso, assim, sabe Com roupa grossa Eu achava que tava mais frio Aqui, né, precisa navrar Giovanna Experiente no gelo É, tá bom demais Aqui, ó Eu trouxe o carrinho de bebê Porque é bom, né Vamos esperar o Daddy Cadê ele? Giovanna, espera Eu tava assim A Giovanna também Tá com medo, Briker Aqui, ó Abre, Riki O que? O estrola? Porque é melhor Gigi, be quiet Be quiet É, estamos na igreja Acabei de dar uma lá pra Lucy E eu conheci vários bebezinhos novos Das minhas amigas que estavam grávidas, né Os bebês nasceram, gente São as coisas mais lindas Eu bando de estar aqui comigo, ó Hoje vai ter vários batismos Vários batismos Tem uma menininha aqui Que ela tá se sentindo um pouquinho mal A mãe dela tá ali na frente E ela tá com dor no estômago Aí a mãe dela pediu pra ela ficar aqui É minha bala, Giovanna O Rick tá pra lá, olha Ali com o Riker, ó Tá ali, ó O Riker tá brincando E olha Tá assim a igreja Tá cheio hoje, hein, gente Cheio É que tem, ó Um negócio pra trocar as crianças, né Eles deixam um carcete aqui Ali é o banheiro Aqui tem tipo uma beliche, ó Pros bebês Pros criancinhas, os toddlers, né Dormirem Eu amei Aí tem tipo uma grade Que você coloca É tão legal Muito legal Pra criança não cair Aí você deixa o bebê dentro Tem muitos visitantes Olha a Giovanna ali, ó Com o Rick Mostra de eles Talvez um vem da nossa igreja E o outro vem da nossa igreja Vou tentar dar mais mamar pra ela Porque ela tá com muita sede Vou dar mais mamar pra ela, gente Porque eu falei que ela tá com muita sede Não, ela não tá com muita sede É porque meu peito tá muito cheio E eu tô tentando Mas a Lucy não quer Só quer ficar olhando o povo Ela tava falando um tempo comigo É minha princesinha Linda da mamãe A gente vai começar o batismo Já tem uma lá pra Lucy Agora eu vou ficar lá Porque tem uns adolescentes Que vão se batizar hoje, olha É isso, depois eu apareço aqui, tá bom? Beijos Tchau, tchau 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 Tchau - Tchau Tchau Riker Riker, o que? Gente, a gente não para de brincar Com as menininhas O Riker tá ali, ó O Riker Ah, o Sandra, ele parece diferente As escadas Gente, a escada mudou Olha, gente, ela é professora Daqui e ela me convidou pra ver Ela falou, quer ver minha sala Quer mostrar pra eles do canal e olha Que lindo Aqui tem uma sala Uau This is so pretty, Sandra Gente, o mural da escola Olha que lindo É bem saudável aqui o povo, sabe Eles são bem legais Simples e humildes It's so pretty, so pretty E aqui é uma sala de aula Primeira série Uma coisa legal é que as louças daqui Aqui, ó, é magnética Então, tipo Uh, que legal Gente, ela deu aula aqui Ano passado Oh, I did that when I was little Já fiz isso quando eu era criança Uh-huh Uh-huh When I was, like, six years old Uh-huh How old is the kids here? Six Gente, não acredito Também aqui há seis anos E eu fiz isso com seis anos Nunca vou esquecer Com algodão Uh-huh I remember when her daddy came here And he was speaking Portuguese I can speak a little bit Uh-huh Uh-huh They don't leave far away from us, Ricky Oh, yeah? Uh-huh Olha que lindo Olha que letra Okay, I want to see your room Uh-huh Ó, gente, primeira série Uau Gente, aquelas latas de... What's the name of... Snowman Pringles Uh-huh Pringles Que lindo Uh-huh E a escola Every school day we're putting up a new coffee cup Another coffee cup Que lindo Each day is a unique blend Save every moment Each day is a unique blend Save every moment How old are these? Fourth and fifth grade She has a picture there of my class Uh-huh Uh-huh Here, my love Uh-huh Gente, essa aqui é a sala What's this? These are actually really nice These are masks Uau Gente, ela pediu pra me ficar com essa foto Olha que lindo Eu amei Your room Your class is so, so pretty And organizing Oh, I can tell you like Spanish I can tell Ela gosta de... Ela fala espanhol Hablas espanhol? Sim, um pouco Um poquito? Não You speak more than me You hablas mucho, mucho más de mi Que mi Que yo Gente, o pai dela fala português Your daddy speaks português, right? Why he speaks português? Because he lives in Paraguay And they would go visit Brazil Ah, yes Makes sense It's very similar Uh-huh, usually Tô perguntando a idade Nine? Eight, nine, ten Eight, nine, ten Do you know the teacher From this class? She's actually upstairs What's her name? Melissa Wagner Oh I don't know her I just know Sandra Sandra, I am in love with your class Beautiful You're so dedicated When? You can tell her hi from me Because I remember Yes, I will tell Sida My mom name is Sida Okay Uh, I think it's very true Gente, vou tirar uma foto delas Pra guardar de lembrança Lucy Menina Você acordou Menina Tá todo mundo te segurando Todo mundo tá te segurando Você tá passando de braço em braço É, tá todo mundo falando Deixa eu segurar essa neném goitosa Goidinha Todo mundo tá falando Mas nem te vi, menina Onde você tava? I love you so much I love you so much Vamos indo e foi muito legal Agora a gente tá indo pra casa da Audrey Mas foi muito, muito bom mesmo Agora eu tô com medo de cair Já vamos lá de novo pra aventura Como vocês sabem Eu adoro um desafio E andar nesse gelo pra mim É um desafio, gente É muito desafiador Porque assim, dá medo de cair Não tem como o Rick não cai, gente Ele anda assim E vai rápido Eu não Eu não nasci aqui Então pra mim Ah, vou escorregar Ai, Rick Meu Deus Eu tô caindo Eu tô escorregando Rick, não dá Estou escorregando literalmente Não dá Quase que eu caio Na hora de entrar pra igreja Sabe? Olha o Lin Calma, calma Calma, calma Meu Deus Vai lá, bebê Ai, meu Deus Eu tô caindo, gente Eu tô com medo de levantar a perna e cair Que eu tô segurando aqui Não, peraí Giovana, a mamãe tá caindo, gente Ai, meu Deus A gente tem uma menina Que ela vai jogar o lixo Vamos ver se ela vai cair Be careful Eu não consigo, gente É de escorregar mesmo Quase que ela cai Coitada Enfim, gente Eles são muito legais Mas é isso Agora vamos pra casa da Autry, né E aí depois eu mostro mais pra vocês Pegamos na casa da Autry Tô animada Ela faz comida brasileira Porque A gente pode colocar ali no sofá da casa dela Não tem problema Então vamos ir, gente Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Tá bom? A Autry, ela morou na República Dominicana Então ela tem uma cultura assim Eles fizeram missão lá Eles tem uma cultura mais Sabe? Cultura mais Como que eu posso dizer? Mais latina Sabe? Mas ela é americana A família toda dela é Só foram lá pra falar um pouco Da igreja Do evangelho de Deus, enfim E é isso Gente, eu vou falar pra Rick Tirar o meu sapato Porque eu não consigo abaixar Vai, por favor Tava querendo demais, não é? Audrey Smelta muito bom Smelta muito bom Smelta como comida latina O que é comida? Estou em China? Olha a Lucy! Você é tão bonita! Que linda sua Lucy! Como é que ela é? Mais dois meses. Você tem quatro meses? Mais dois. Quando você é nascido? Gente, estou perguntando quantas elas tem quando ela nasceu. Olha a mesa ali. Olha a mesa ali. As crianças estão brincando aqui, olha. Com a Lucy. Como é o nome dela? Baby Lucy. O nome dela é Lucy? E você Lucy? Todo mundo quer colocar o seu nome de Lucy. Aqui nos Estados Unidos, Lucy é um nome muito antigo. Tanto é que tem muitas pessoas mais velhas que tem esse nome. É muito difícil ter, tem. Mas é muito raro você encontrar um bebezinho de nome Lucy. Tem poucos. Foi o que eles falaram, os Mennonites, né? Na igreja deles não tem nenhuma. Mas tem uma irmã mais velha que se chama Lucy. Aí ela perguntou como que seria no Brasil. Eu falei, Lucy. E realmente, Lucy... Pelo menos a pessoa que eu conheço com esse nome no Brasil. Acho que ela tem idade do meu pai. 70 e poucos anos. A Lucy. Dona Lucy. Eu amo esse nome, gente. A Audrey comprou essa casa e eles estão arrumando, sabe? Ajeitando, ó. Como tá bonita a sala. O que é isso, Audrey? Não é insulado. Nós estamos fazendo leite. Ah, é verdade? Quando fica muito frio no winter. Smoothie. Não importa se eu tiver leite no ciro. 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 Aqui é leite, ó. Fresquinho. Fresh milk. From the farm, right, Audrey? Olha que delícia. Da fazenda do sogro dela. Gente, é leite fresquinho. Ela tá fazendo milkshake. Smoothie, né? Smoothie. We call you the milkshake or something. Milkshake, smoothie. Ela colocou baunilha. Baunilha? Baunilha. Baunilha é vanila. You know that? I didn't know that's what you were calling it. Wait, but how you call that? We call it vaunilha. Vaunilha? In português, it's baunilha. Oh, good! É... Too loud right? As criança tá cobrindo o ouvido, gente. Giovana, ela. He's sitting for a little bit and it's falling out. Ai, ele tá comido, ó. Desculpa, você colocou a roupa em cima? Eu acho que todo mundo ajuda um pouco, né? Você pode colocar um pouco de chifras em cima? Ela tem 6 anos e adora ajudar a mãe dela, ó. Ela adora brincar de boneca. Ela é a cara da Audrey, ó. Ali tá o Philips, ó, o marido dela, da Audrey. Eles são muito legais, gente, os dois. Amo muito a Audrey, ela é muito especial, tipo, uma amiga muito querida mesmo. Mas eu amo vir aqui, ó. Hoje foram 5 irmãs da igreja que chamaram. Falaram, vamos lá em casa comer, mas a Audrey já tinha chamado, né? Inclusive a Marta, que se batizou, ela também chamou a mãe dela, todo mundo. Sim, parece tão bonito. Vem no banheiro, o banheiro é a minha parte favorita. Gente, eu tô falando pra Audrey que o banheiro dela de cima é a minha parte favorita da casa. E a sala, porque a sala é bem grande, espaçada. Eu amo. Esse aqui é o seu quarto? Nossa, que enorme! É tão enorme! Você pode clicar? Esse aqui é o seu quarto? Esse aqui é o seu quarto. Olha os bichinhos dela, que lindo, gente. Esse aqui são as menininhas da escola. As amiguinhas. Eles são uma boneca. Você gosta de mulher americana? É uma garota. Você dorme aqui toda a noite? Sim. Ele faz muito bem, é surpreendente. Eu quero dizer, nós esperamos até uns dois... Foi um mês atrás que ele fez isso? Vamos ao banheiro dela. Eles ainda não tem uma pia, mas tem a banheira. Eu gosto do banheiro. Sim, eu vou abrir. Essa sala... Então, eu me sinto que nós ganhamos algo, mas... Temos que os bichinhos virem aqui. É o seu baguinho? Não. Não, eu tenho um baguinho. É um baguinho? E então, eu tenho um baguinho. Eu tenho um baguinho. Eu tenho um baguinho. Onde o seu baguinho? É um baguinho. É muito legal. E então, embaixo das piais, nós ganhamos um baguinho para o living room e um baguinho para esse outro quarto. É muito legal. As crianças estão aqui fazendo um desastre no quarto de brinquedos. Riker, o que aconteceu? Ei, vocês dois, por favor. Por favor. Meu Deus. Você tem muito legal. Eu não sou que não... Eu esteijo. É um baguinho. Eu peguei aquifitas de trabalho. commença pra ver Encaração. Gente, acabamos de comer, ó. A gente tá tirando foto. Gente, eu vou dar banho na Lúcia, porque olha a explosão que aconteceu. Eita! Explosão. Explosão. Eu não vou ir. Ou se eu fizer. Um pouco de horas depois. A comida tava muito gostosa. Eu vou fazer o avô que ela fez. O que ela faz com carne moída fica muito bom. Riker, meu amor, tá tudo bem. Você não precisa chorar, a gente vai voltar aqui. Nós vamos voltar. Não se preocupa, tá bom? Você vai poder brincar à vontade. Você pode ir direto. Mas tá muito lindo o pôr do sol, gente. E... Ei! Tá difícil de falar. Quando o Ryker sai com a mão, eu volto aqui pra falar com vocês. A Lucy, ela fez cocô. A fralda tá ficando muito pequena. Ela tá usando a Pampers, né? E tá ficando muito pequena. Ela tem que ir já pro número 2. E aí, teve uma explosão de cocô que sujou tudo. Quando chegar em casa, vou ter que lavar essa roupa. Eu coloquei no saquinho, que eu sempre trago. Isso daqui, ó. Que é uma bolsa pra colocar fralda suja. Você coloca num saquinho assim. É saquinhos perfumados. E eu deixei a roupa lá dentro. O que acontece? Ela fez muito cocô. E aí, a Audrey falou assim... Aí, eu perguntei pra ela se eu podia dar um banho, né? Porque foi muita explosão. Então, a melhor coisa é fazer dar um banho. Ele queria ficar lá, gente. Ele não queria vir. Não queria entrar no carro. Um chororô, um chororô, um chororô. A gente não, ó. Tá lá quietinha. Tá com o cinto, Giovanna? Tem que colocar o cinto. Põe o cinto. Coloca o cinto que eu tô te vendo. Tá bom. Muito bom. E... É muito legal, né? Ficar com as crianças aqui. Eles são demais, demais, demais. E aí, eu dei um banho na Lucy. Coloquei uma roupinha linda nela. Ela tá limpa, cheirosa. Não vou precisar dar um banho quando chegar em casa. Só vou precisar dar um banho no Geico e na Giovanna. Aí, é isso, gente. Depois eu falo. Vou tentar acalmar ele aqui. Consolar e falar que a gente vai voltar. Porque eles queriam ficar brincando com as crianças. E aí, é isso, gente. Eu te amo. Eu te amo. Música Que linda Bom gente, cheguei em casa já um tempão Já já vou tomar um banho, dar um banho na Geovana A Viker tá limpo, a Lucy também né Que eu tenho banho lá Eu estou editando o vídeo porque eu tenho que preparar Pra viagem que nós vamos fazer Essa semana E quarta-feira eu tenho um compromisso muito, muito importante Gente, fica 3 horas daqui Ficar um pouquinho longe daqui Então eu tô tentando ver como que vai ser Porque vai ser de manhã Um compromisso muito importante mesmo E o que mais? Acho que é só isso Bom, eu acho que eu não cheguei a falar pra vocês Mas lembra aquela irmã que tinha perdido um bebê em junho E eu até cheguei a mostrar ela um pouco aqui Eu acho que eu mostrei Ela tinha perdido um bebê em julho na hora do parto Pois é gente, ela tá grávida E o bebezinho que ela tá esperando também nascerá em julho Ela tava enfrentando uma depressão muito profunda Sabe, quando ela perdeu o bebê Foi muito difícil A última vez que eu falei com ela Minha mãe tava aqui, a gente foi lá na igreja Gente, ela tava tão abatida Meu Deus, eu até falei Conversei com vocês sobre isso, né Ela tava irreconhecível de tão triste Eu fiquei com uma pena tão grande dela Com meu coração apertado, sabe Porque quem é mãe sente, né Quando uma mãe perde um filho Todas nós sentimos E agora por saber que ela tá esperando um bebê Que também vai nascer em julho Meu Deus, eu tô tão feliz E eu nem sei dizer pra vocês O quanto eu tô feliz por ela Porque ela queria muito, sabe Acho que não é fácil perder um filho Deve ser uma dor imensurável Só quem passa por isso pode Eu acho que nem consegue explicar também em palavras É mais sentido Mas eu posso imaginar o quão difícil é Porque a gente é mãe A gente não quer se ver longe dos nossos filhos, né Mas ela tá grávida, gente Então eu fiquei muito feliz Metade daquelas irmãs Ou estão grávidas Ou já ganharam o bebê Eu fiquei tão surpresa Que até irmãs que São bem mais velhas Tipo, tem 50 anos Eu nem sabia que tava grávida Porque na última vez que eu fui lá Minha mãe tava aqui E gente, quando eu fui ver Eu já tava com o bebê Falei, como assim? Fiquei tão feliz A gente colocou o papo em dia Foi muito bom A Sandra, né Que pediu pra eu mostrar pra vocês A classe de aula O pai dela mora aqui perto A mãe dela, enfim Mas ela só vai lá pra ensinar, né Na escola Que é os dias de semana E nos finais de semana Ela volta pra casa dela Então ela frequenta a igreja Também dos Mennonites Que ela é Mennonite Lá perto da casa dos pais dela Só que hoje foi um dia especial Porque foi batismo de quatro jovens Foram dois meninos e duas meninas Bom, o batismo deles É um pouco parecido Com o da igreja católica As meninas ficam de um lado Os meninos ficam do outro Eles tem que ficar de costa pra nós, né Que estamos assistindo E um homem vem tipo com um jarro assim O outro coloca a mão e deixa a água cair Perguntei se a água tava gelada, né Eles falaram que mais ou menos Tava em temperatura ambiente Então achei diferente o batismo Me lembrou bastante o batismo da igreja católica Assim, não tem uma pia, uma fonte Pra você colocar a cabeça e a água cair Cai mesmo na roupa da pessoa, entendeu Mas foi muito bonito Eu amo os hinos que eles cantam A voz, a melodia, tudo É muito bonito Muito bem dedicado, né Eles se dedicam demais pra cantar Não tem nenhum instrumento Como vocês percebem Não tinha instrumento musical Eles cantam sem instrumento Outra coisa assim Que vocês perguntam demais também É se como que é Pra eles estarem grávidas As mulheres estarem grávidas Se elas dão vacina Gente, eles não dão vacina em criança Por isso que quando assim É inverno Eu evito ir lá Porque tem muita criança doente, né E eles não costumam tomar Nenhum tipo de vacina Nem quando a criança nasce Eles nem fazem ultrassom São poucos que fazem Primeiro porque eles não têm ajuda do governo Segundo que eles não querem Ter ajuda do governo Eles querem viver na comunidade deles Sem ajuda nenhuma do governo E terceiro que o ultrassom Aqui é extremamente caro O plano de saúde nos Estados Unidos Por si é muito caro Eles não querem ter plano de saúde do governo Então eles preferem optar Por não fazerem ultrassom Então assim Tem meu irmão lá Que tem 17 filhos 12, 6, 7 É o oficial limite pra eles, né E não tomam vacina Mas eu gosto muito de estar perto deles Tipo, no verão Eu tô sempre indo pra lá Convido pra vir aqui em casa Quem conhece sabe, né Quem me acompanha no Instagram também Sempre vê que eu tô postando eles Enfim É muito bom estar com eles Aquela irmãzinha que morava num trailer Lembra que eu Minha mãe, o Rick As crianças foram almoçar na casa dela Ela comprou uma casinha Ela tá reformando a casa Ela me convidou pra ir lá Mas ela falou que tava Tipo, com vergonha Porque a casa Ela falou que é um pouco velha, sabe Então ela tá reformando Eu falei que não precisava Se preocupar com isso Que eu não ia reparar em nada Só que hoje não dava mesmo pra ir Porque a outra já tinha me convidado Foi muito gostoso o nosso dia Como vocês sabem Eu e o Rick A gente adora estar presente Perto dos Mennonites Eles são pessoas super do bem, gente Eles estão sempre falando de Deus A conversa é saudável O jeito que eles tratam a gente É muito, muito, muito agradável Muito amigável Eles são muito bonzinhos Então assim As crianças também Sabe, a Giovanna adora brincar com as crianças As crianças sendo criança, né Então é muito gostoso Ter essa simplicidade Essa pureza Que muitas das crianças têm ali, sabe E é isso, então Eu vou finalizar meu vídeo agora, tá bom Nosso domingo foi assim Já vou tomar um banho Ler o meu livro, né Que eu deito na cama Já vou ler meu livro É meu mundo Adoro, adoro, adoro E eu espero muito que vocês tenham gostado A igreja dos Mennonites é assim, sabe Muitas pessoas se confundem Eles com os Amish Eles não são Amish Eles são diferentes, né Tem um estilo parecido Por viver longe do mundo Entre aspas, né Porque assim Eu aqui vivo com computador Celular Tenho canal no YouTube Tenho uma vida social Tenho TV Assisto filmes Escuto música Eles não fazem nada disso, gente Eles só têm veículos E o entretenimento deles É livros Livros Eles querem saber de alguma coisa É livros Livros Eles podem tirar foto, tá Por isso que eu mostro eles Os Amish Pode aparecer mais Ou de lado Ou de costa Nunca de perfil De frente, assim Então é uma grande diferença Mas é isso Então espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar com aquele joinha Sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que tá linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações Um beijo pra todo mundo Fique com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau